Oiê, tudo bem? Mais um vlogzinho começando por aqui Acho que já tá virando rotina Sábado ser dia de vlog, hein? A gente hoje vai dar uma volta Pra variar Agora a gente tá dando uma passadinha ali na Avenida dos Estados Pra passar na loja das minhas amigas Vamos ali na redenção Tomar um chimarrão pra variar O chimarrão sempre aqui do lado E daqui a pouco eu vou logo mais pra vocês Já chegamos aqui na redenção E agora a gente tá dando aquela caminhadinha clássica pelo Brick Dando uma olhada Eu tô procurando aqueles enfeitinhos de chimarrão Quero ver se eu pego Escrito pedagogia ou os nossos nomes Vou ver aqui Também vou ver se eu vou achar, né? A gente já passou por alguns que vendem Cuia e coisas pro chimarrão Mas eu ainda não vi Vou continuar mostrando Que eu vi aqui de mais legal E aí Tchau 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 Hoje eu estou batendo a cota de bairrista De turista Com esse meu bonezinho escrito sou gaúcho E eu não vou ler De tiazinho, né amor? Só vou ler de tiazinho Vocês pensam que na família Só eu sou um rodeiro, né? Olha esse marido aqui Vai, stories O trajeto inicial do tiazinho É ali em frente ao colégio militar Em frente ao colégio militar Ele faz uma parada Ali onde eu mostrei pra vocês No laguinho onde tem os pedalinhos Aí tu tem a opção de descer ali ou não E agora a gente está retornando ali pro colégio militar Pra ser a parada final Já digo pra vocês quanto tempo Levar esse trajeto todo O que? Uns 10 minutos? Nem isso, né? É, uns 10 minutos Vamos dizer que sejam uns 10 minutos Todo esse prédio aqui É o colégio militar Esse prédio amarelo É a coisa mais linda esse prédio É incrível, é gigantesco Vamos chegando no destino final Aqui é a entrada do colégio militar Ali, ó Eu não penso a você Vai me do meu gosto E você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Eu não tenho dúvida Acho que o chão é amor Será? Será? O que será? Esse monumento aqui é o mais lindo da Redenção, a melhor parte da Redenção, daí tu vai me perguntar, é um monumento, é um restaurante? Não gente, é a Sombra, vocês não estão entendendo o calor que está esse lugar hoje, aqui na Sombra está o paraíso, saímos do sol de novo. Meu coração bate mais forte quando a gente chega na Sombra, que maravilhosidade. A gente anda sempre com o chimarrão, mas hoje a gente tem planos de passar muitas horas fora de casa, e aí a gente já tomou muito chimarrão até agora, e a gente está num lugar público. E o banheiro de lugar público não é exatamente aquele tipo de lugar que eu estou disposta a frequentar, então a gente vai dar uma segurada no mate, guardamos aqui no carro, vamos sentar, descansar, dar um ar puro, e depois a gente volta para buscar o chimarrão. Eu acabei de pagar a língua, e tem alguém me xingando aqui. Eu sempre, no começo do namoro, ele sempre dizia, deixa eu levantar a bolsa, deixa que eu carrego para ti, mas eu acho ridículo o homem de bolsa, homem de bolsa. E aí, a gente veio para a retenção, e aí é claro que eu trouxe uma manta para a gente poder sentar em cima, aí dentro da bolsa tem carregador, carregando o celular extra que eu trago quando eu estou gravando, tem espelho, tem batom, tem tudo que a gente carrega dentro da bolsa, né? Só que a gente está caminhando já faz uma hora e meia, e a bolsa está pesada, aí eu disse, amor, carrega a bolsa para mim, e ele carrega, porque agora ele está me xingando, porque ele sempre quis carregar a minha bolsa e eu nunca deixei, mas é que está forte, amor, né? Me dá atenção. Não. Nunca falem coisas, nunca diga nunca, porque vocês não sabem o dia que a bolsa de vocês vai estar pesada demais. Para quem ainda não conhece a gente, que caiu de paraquedos aqui nos vídeos, nós moramos em Gravataí, mas a gente costuma vir muito para Porto Alegre, porque Gravataí muito que não tem... E a gente vem muito aqui para Porto Alegre, e Porto Alegre é a capital mais arborizada que tem, então a gente está acostumado a ver uma montanha de árvores onde a gente passa. Mas aqui na redenção é surreal o tanto que é lindo, eu fico encantada, eu amo um lugar assim com muito verde, né? Nossa, e é demais aqui na redenção, é... não dá em explicação o tanto que é lindo esse parque. A redenção fica no bairro Bonfim, que é aqui do ladinho do centro, e agora a gente está andando, tipo, em uma das entradas do parque, né? É do lado do trânsito. E... só que é tão surreal que quando tu vai mais ali para o meio, tu não ouve barulho de cidade, é muito incrível, parece que a gente chegou no interior. É errado eu ficar falando o vlog inteiro que eu sou apaixonada pela redenção? É. O William gosta muito de peixe, a gente tem aquário em casa, meio abandonado o nosso aquário, porque agora ele mudou o horário de trabalho, está trabalhando muitas horas, mas a gente chegou aqui nesse mini laguinho que tem chafariz, e nossa, tem muito peixinho, muito bonitinho. Mas eu acredito que eu não vá conseguir mostrar para vocês. Mas ele está aqui, ó. Vai registro dos peixinhos. Com a lente polarizada não rola? Gente, vocês que foram crianças dos anos 90, como eu, vocês assistiam um monte de filme de fada no... no Sessão da Tarde? Essa hidradinha aqui, onde eu passei agora, me deu uma nostalgia, me lembrou muito. Da Urtos. Aquele pessoal que está ali, assim que eu filmei para vocês, é aquela galera que eu falei para vocês que era bicho de alguma faculdade que eu não tinha conseguido ver do que era, a hora que a gente estava passeando no Tiezinho, e é um pessoal da Urgs, porque a Urgs é logo ali do outro lado, um dos campos, né, tem vários campos da Urgs. Ai, para quem não sabe, a Urgs é a federal aqui do Rio Grande do Sul. Aproveitem para admirar essa maravilhosidade. É lindo, né, gente? Bah, eu não me canso de ficar olhando para a natureza, olha esse céu. Parece pintado a mão. A gente estava aqui parado, dando um tempinho, começou o movimento. Sempre tem um barulho por aí. Estou dançando... Egípcio. Egípcio. A gente tomou água hoje, se hidratem. Ano de eleição. Cada canto que tu passa, tem alguém fazendo barulho, bandeirando para político. Já estamos voltando para o carro. Fizemos uma caminhadinha controlando ali pelo aplicativo do William. Mais ou menos um quilômetro e meio, um pouco mais, um quilômetro e seiscentos deu. Mas ainda tem uma pernadinha até chegar no carro. Por aqui hoje foi isso. Ai, eu queria ter mostrado o parquinho, mas nem mostrei. Aqui na Redenção, para quem não sabe, tem o Parque da Redenção, que é um parque fixo de diversão. Daí tem os brinquedos carrossel, aqueles carrinhos. Mas é mais focado para as crianças, né? Pequenininho. Mas é legal se tu vem com criança para dar uma volta. E agora a gente está voltando para o carro. Deu para respirar um ar puro, viu uma paisagem bem bonita. Só não consegui fazer a comprinha que eu queria aqui no Brick. Mas foi bem bacana. Voltinha final de semana, né? Para desentocar um pouco de dentro de casa e sair do ambiente de trabalho. Sempre bom. Como o RicaVirus ainda não me picou, eu tenho que ficar excluindo arquivos enquanto eu estou gravando, porque eu uso o meu telefone. Então, voltando ao que eu estava falando lá atrás, se tu está curtindo esse vlogzinho, deixa um like aqui para mim. E te inscreve no canal, porque está rolando muito vlog do que fazer aqui em Porto Alegre. Está ficando bem massa. Então, eu vou fechar esse vlog aqui. Eu agradeço por tu ter assistido. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários, que eu volto e te respondo. E te inscreve no canal para continuar recebendo os meus vídeos. Deixa um like para mim e me segue no Instagram, arroba neiriane.carvalho. Quer te divulgar, amor? Não me fico, já te falei. Essa coisa linda aqui é arroba willborger. Te vou deixar aqui embaixo para vocês. Um beijo, muito obrigada por assistir. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!